Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje, gente, prestem muita atenção. Prestem muita atenção porque a Karen trouxe uma novidade que é o sonho de todas nós, não é? Mulheres, homens, não é, Karen? Hoje em dia pode-se dizer tanto de mulheres quanto de homens. Com certeza. O que temos hoje? Temos assim. Chegou no Brasil agora em fevereiro. É uma super novidade, quentinho. Quentinho. Um ácido hialurônico, 300K. Por que 300K? Porque é o tamanho da molécula de ácido hialurônico que a gente mesmo produz. Não acredito. E ele é pra tomar, Karen. Então, lógico, é bom passar. Ele é diferente dos que é pra passar, mas ele é pra tomar. O que ele faz? Pra quem a gente produz ácido hialurônico no nosso corpo, nós temos todas as nossas células, tem ácido hialurônico. E o que acontece? Depois dos 30, vai começando a cair a produção. Então, a gente deveria suplementar. Claro. E antes, qual é a diferença dele pros ácidos hialurônicos que existem aí? Os que existem de via oral, a gente não sabe qual é o peso molecular, qual é o tamanho da moléculazinha. E essa, a gente sabe que é o tamanho igualzinho que a gente produz. Farmacêuticamente, a gente chama de bioidênticos. Que bacana, né? Então, é um ácido hialurônico igualzinho. A gente toma. Então, o que ele faz? Primeira, a função do ácido hialurônico. Sim. Preenchimento, não deixa... Quem começa a tomar os 30, já reduz a quantidade de glúgues. Sim, e daí tu toma de uma forma preventiva. Tu toma preventivamente. Então, tu já pode começar a tomar a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos, já pode se tomar bem tranquilo, tá? E daí, o que mais que ele faz? Além de preenchimento de ruga, preenchimento de pele. O ácido hialurônico é um excelente hidratante. Tem estudo mostrando que esse ácido hialurônico... Ele vai hidratar de dentro pra fora. De dentro pra fora. Sabe aquela pele seca, bem ressecada? Tem estudo mostrando que em duas semanas do uso do via oral desse ácido hialurônico 300K, a pele volta a ficar normal e hidratada. Que bacana. Outra coisa legal, Carmen. Sabe a mulher pós-menopausa? Começa com ressecamento vaginal, perde o interesse até por esse ressecamento. E esse ácido hialurônico se mostrou que em quatro semanas volta a lubrificação vaginal. Que bacana. Então, é só tomar uma cápsula por dia de 120 miligramas. Todo mundo pode tomar? Pode, tá? Até tem um adendo, assim. Tem um estudo que mostra que alguém que tem problema de pâncreas pode desenvolver... Mas, então, assim, quem não tem problema no pâncreas pode tomar bem tranquilo. O estudo não é conclusivo. Então, a gente só diz... De resto, cuidado. De resto, não tem nenhuma contraindicação. Pode associar até alguma outra meditação. É o que a gente produz, Carmen. Então, não tem problema. A pessoa pode tomar. E assim, ó, Karen, então, pra gente mastigar bem com as nossas telespectadoras, aquela mulher que começa a tomar com 30 anos, ela não vai precisar preencher, porque ela vai manter o que ela tem, o volume que ela tem. Ela vai suplementando. E aquela que já tem uma pele mais madura, que vai começar a tomar, ela vai começar a ter os efeitos... Vai repor o ácido hialurônico. Ah, é só pra pele? Não, Carmen. Pra lubrificação ocular também. Sabe aquelas pessoas que tem muita... Sim, ou seja. Muita secura no olho? Também funciona. E outra coisa que o ácido hialurônico é maravilhoso. O que que ele faz? A molécula de ácido hialurônico pega água e puxa pra ela. Sim. Ela estando dentro da célula, ela puxa a água pra dentro da célula. Então, quem tem problema de cartilagem também é maravilhoso. Que legal, hein? Porque ele volta a lubrificar a cartilagem, ele volta a dar água pra essa cartilagem. Então, pra quem tem problema de dor, de cartilagem, ele também é excelente. Associado a um silício, tipo o Ex-Nutro. Então, são muitos benefícios. Maravilhosos. Tanto pra saúde, quanto pra parte cética. Sim, toda parte. Por isso que ele serve... Ele é um coringa, né? E ele serve pra muita coisa. Não, olha. E agora, ele tem um desse tamanho exato, igualzinho ao nosso, que a gente produz. Ficou show. Já tem na matéria. Já tem. Chegou agora em fevereiro, final de fevereiro. Olha, gente, ligar já pra matéria pura. Afinal, acidente alurônico é tudo de bom, né, cara? É tudo que a gente quer. Cara, e semana que vem a gente vai falar de cabelos amanhã. Cabelos. Não percam na próxima semana.